Oi gente, como vocês estão? Domingão aqui, agora já são cinco e meia, eu não queria deixar minha casa dormir bagunçada igual ela tá, essa semana foi uma semana agitada, né, minha última semana de férias ali inteira, de férias, e eu aproveitei pra fazer muitas coisas, várias atividades, vocês acompanharam, saí bastante também, né, e a casa foi ficando ali de lado, né, porque a gente ainda, desde o comecinho de janeiro, a gente ainda não estabeleceu uma rotina propriamente, mas agora essa semana nova que vai começar, eu já quero voltar pra minha rotina, e eu já quero começar essa rotina voltando pra organização da minha casa, limpeza, e deixar tudo bonitinho e arrumado pra mim e pro meu marido desfrutarmos mais juntos. Hoje, eu vou dar uma geral na casa, alguns lugares eu vou tentar dar uma faxinadinha, como por exemplo, o banheiro, mas antes de eu fazer isso, eu queria fazer uma limpeza básica, e aí o que eu consegui fazer de faxina, faxina, lucro vai ser incrível, e o que eu não consegui, aí eu vou, é, como é que fala? Deixar pra durante a semana, mas só de manter a casa organizada, manter não, né, colocar a casa em ordem, porque ela tá bagunçada, vai ser um ganho extraordinário pra mim. Então, vamos lá dar uma geralzinha e olhar como que a casa tá agora, bora. Antes da gente olhar a casa, não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar. Eu gosto muito dessa comunidade que a gente tá criando aqui, é, uma apoia a outra aqui, eu acho que é muito gostoso esse momento que a gente cria juntas, e eu fico muito feliz por cada uma de vocês estarem aqui. Então, é, eu sinto que eu não mereço, mas eu sou muito grata por cada uma que tá aqui, cada uma que manda ali, é, seus comentários nos vídeos, eu tô olhando cada um deles, e eu sinto sempre muito carinho de vocês, então, muito obrigada. E se você é novo, cara de paraquedas, fica aqui com a gente, acompanha essa rotina aqui da luta, né, na organização, e quem sabe, meus vídeos te motivem a limpar a sua casa do lado daí também. Então, nada de viver na bagunça, vamos viver na organização, e por mais que nós sejamos bagunceiros, se a gente parar um pouquinho pra arrumar a casa, já vai dar um efeito. Então, bora. Vamos começar aqui pelo banheiro, ó. O banheiro tem bastante coisinha pra arrumar, tem alguns potinhos ali que eu tenho que mandar embora, o box que eu tenho que lavar também, pia cheia de produtinhos e coisas espalhadas, chão, tapete. Aqui a gente tá com a parte da penteadeira, então tem que dar uma geralzona. A cama tá arrumada, aqui a gente tem algumas roupas pra dobrar, porque foram lavadas, sacolinhas de doação, alguns sapatos. Tem também aqui a parte da mesa que a gente tem que arrumar e algumas malas. na parte da cozinha, ó, onde tá ali colocando o lixinho, na parte da cozinha tem as bancadas pra dar uma geral, que a gente vai dar arrumada, e aqui a parte da louça também. As roupas brancas, elas estão aqui, eu vou colocar de molho já já, e a gente vai começar essa organização agora. Então, vamos voltar ao modo antigo dos vídeos, eu acho que algumas de vocês estavam com saudade de eu narrando e o vídeo aceleradinho. Comecei terminando de ajeitar a cama, a gente já tinha dado uma arrumadinha nela, e o Di trocou as fronhas dos travesseiros que a gente mais tá usando, porque os dois de trás a gente deixa mais pra ficar cheinha a cama, sabe? Como eu queria deixar as roupas brancas de molho, aí ele aproveitou pra trocar ali pra mim, e eu peguei aquela fronha pra deixar de molho no dia seguinte, né, que é o dia que eu tô editando o vídeo. Depois eu fui pra penteadeira, tava começando a virar um ninho ali de mafagafos, viu? Aí eu fui lá, terminei de arrumar, tirei tudo que tava em cima, porque tava ficando uma bagunça, passei um paninho ali pra tirar o pozinho, aproveitei pra varrer ali o chão, né, porque a gente fica passando, fica na porta do banheiro, vem poeira da rua, e aí a gente, e aí suja, né? Então, eu já limpei, já varri, pra tirar esse pozinho e não ficar aí no meio da casa e a gente ficar chutando isso. Aí depois limpei a outra lateral da cama, aproveitei pra finalmente guardar essas bolsas, eu acho que ninguém aguentava mais, né, gente? Essas mochilas do lado daí. Então, eu coloquei cada uma delas no seu lugar e separei só a mala de viagem, porque eu ia separar as roupas mais pra frente. Vocês vão acompanhar eu separando as roupas. Aí eu fui pra parte da bancada aí do rack, na verdade, né, da sala, e aí eu fui guardando as coisas que eu tinha comprado. Então, eu comprei algumas blusinhas na C&A, já separei pra fazer vídeo pra vocês, o Jimmy deu um sapatinho novo da Pontal, então eu já fui guardando as sacolinhas, fui limpando o que tava ali em cima, que não era daquele lugar, e olha como livrar o ambiente faz toda a diferença. Aí peguei o meu paninho, borrifei ali a solução e passei em cima do meu quebra-cabeça. Gente, meu quebra-cabeça tá criando pó, vocês acreditam que eu parei de montar ele? Eu vou voltar a montar ele pra gente terminar, é porque agora chegou numa parte bem difícil, usou, né? Eu tô fazendo aos poucos. Aproveitei pra limpar o espelho ali da entrada, ele não fica muito sujo, viu, gente? Mas eu gosto de limpar, porque às vezes fica com um pozinho ou outro. E aí eu fui pra minha batalha, que era dobrar as roupas. Enquanto isso, o Udi se animou também, e ele foi limpar a geladeira, porque isso, nossa, já foi um super adianto pra mim. Então, ele já foi limpando cada um dos itens da geladeira. Aproveitei pra estourar meus balões ali de aniversário, da minha festa de 26 anos. Vocês viram que o vídeo saiu no canal, né? Então, eu já estourei os balões, porque eles estavam ali, eu nem tava usando, nem tirei foto, nem nada. Então, eu falei, poxa, vou guardar. Enquanto isso, o Udi foi limpando a geladeira do jeitinho dele, no tempo dele também. Eu acho que foi legal a gente separar as atividades assim, porque um fez, cada um fez a sua tarefa no seu tempo, do seu jeito. E eu não acho que é legal a gente ficar em cima, sabe? Ah, como que você tá fazendo? E agora? E agora? É muito chato fazer isso, confesso que eu já fiz isso algumas vezes. Mas agora eu já tô tentando melhorar, porque ele se sente dono também daquilo, sabe? Se tem alguém toda hora, um papagaio, falando no ouvido da pessoa, ela não vai aprender, ela vai ficar esperando receber ordens. Então, foi bom, assim, sabe? Cada um fazer suas coisinhas no seu tempo. Eu falei, ó, o que você achar que tem que jogar fora, joga. E é isso aí. Enquanto isso, eu fui cuidar das roupas. Então, comecei a dobrar algumas roupas que a gente já havia lavado. E elas estavam ali em cima da nossa cadeira vermelha. E fica tão feio, né, gente? Um monte de roupa ali amontoada. Aí, eu fui lá, já lavei. Essa daí, do dia, eu não achei que tava com cheirinho de amaciante. Aí, borrifei um pouquinho mais, deixei secando ali, enquanto eu dobrava as outras roupas. E aproveitei pra dar uma geralzona, né? Vocês estão vendo que o Diógenes também tá metendo bala ali na geladeira. E como é gostoso quando a nossa geladeira tá limpa, sabe por quê? Porque a gente tem mais clareza das comidas que a gente tem. Isso dá mais vontade da gente fazer alimentos melhores pra nós. Então, isso foi bom nesse sentido. E eu fiquei feliz que a gente tava organizando essas coisas que tava há muito tempo sem organizar. Aí, a gente tava assistindo em paralelo, gente, tava muito incrível. The Eras Tour da Taylor Swift, que saiu no My Family, que a gente tem aqui. E aí, assim, é um show muito bacana, três horas de gravação. E eu acho que é um bom jeito de animar pra fazer as coisas de casa. Então, às vezes, vocês não tão afim de ver vídeo de uma pessoa que vocês gostam. Ou de assistir nada. Então, coloca uma musiquinha pra vocês animarem. Porque aí vocês vão cantando, vão se animando, vão fazendo as coisinhas de casa. E tudo vai ficando bem organizadinho, bem arrumadinho, sabe? O mais importante é a gente arrumar a casa pra gente e viver num lar organizado, arrumadinho, do jeitinho que a gente sonhou. Tem vários vídeos aqui que vocês já conhecem essa minha fala. Mas a gente sonhou pra ter essa casa um dia, sabe? Então, nada mais justo do que zelar por ela. E quando a gente tira um tempo pra arrumar nossa casa, o nosso lar, a gente, além de tirar as impurezas, claro, a gente tá zelando pelo nosso lar. A gente tá mostrando o nosso amor e o nosso esforço pra cuidar das coisas que a gente lutou tanto pra conquistar. Às vezes é aquilo, né? Quando a gente conquista, a gente deixa de dar valor. Mas é por isso que a gente sempre tem que ter esse pensamento. Ressignificar isso sempre, né? Se eu zelar do meu lar significa que eu amo ele. Se eu cuidar do meu lar significa que eu cuido da minha família, né? Que eu amo a minha família. E os meus familiares, as pessoas que moram dentro de casa, também tem que zelar por esse lar. Então, nada melhor do que a gente ser exemplo pra essas pessoas e motivar elas a ajudar a gente a ter uma casa limpa. Então, foi isso que eu consegui fazer com o meu marido. Um foi apoiando o outro aí. Foi muito bom. Não é sempre que isso acontece, né, meninas? Às vezes eu que limpo a casa sozinha, às vezes é ele. Mas o importante é que os dois se unem pra limpar a casa, deixá-la arrumada e menos bagunçada. Uma coisa que eu tava reparando esses dias e eu queria muito comentar com vocês é eu acho que quando eu mudar pro apartamento novo, eu vou ter uma rotina talvez mais saudável, mais eficiente. Por quê? Hoje, como a gente tem uma cama, né, e não tem um sofá, e eu também não tenho costume de sentar na cadeira, a gente termina de fazer as coisas e fica deitado. E às vezes fica deitado por longas horas, sabe? Isso é muito ruim pro nosso corpo. Então, eu tô feliz porque quando eu tiver a minha casinha maior, quando a gente se mudar pro apartamento, a gente finalmente vai ter um sofá, né? Não agora, mas em breve. A gente vai comprar um sofá, vai ter um sofazinho pra sentar, vai ter a nossa mesa, vai ter as cadeiras, a gente vai poder almoçar na mesa sentados. E eu acho que isso faz muita diferença, tem um peso absurdo na nossa rotina, na nossa saúde. Porque, pô, você come na cama, você deita na cama, você dorme na cama, fica o dia inteiro na cama. Não é saudável. Eu até conversei sobre isso com a minha terapeuta, falei, poxa, não vejo a hora porque a gente fica o dia inteiro assim, sabe? Parou, vai dar uma descansadinha, cama. Ah, vai dar uma deita... vai dar uma... assistir alguma coisa, cama. Não tem um sofá pra gente ficar pelo menos sentado, sabe? E isso faz diferença, porque sentado você tá mais ativo, eu interpreto desse jeito, sabe? Quando você tá deitado, nossa, virou pro lado, dormiu. Então, eu acho que isso vai ajudar a gente na nossa produtividade, na nossa respiração, na nossa saúde, na nossa vontade de fazer as coisas. Porque, pô, você tá sentada na mesa, você levanta, você já vai limpar a mesa, já vai lavar a louça, que talvez... Agora, você tá na cama, nossa, até você sair pra colocar o prato na pia é um peso. Então, eu tô pensando muito nisso e tô muito feliz, assim, tô bem animada pra essa fase nova que vai chegar da gente mudar, de vocês acompanharem o diário de mudança e tudo mais. O diário da obra, eu acho que vou fazer um grandãozão, assim, de tudo que a gente fez até agora. Porque, quando fica muitos episódios, gente, eu acho que fica bem cansativo. Então, vocês podem me falar. Talvez se o vídeo ficar muito grande do diário da obra, tipo, uma hora de vídeo, de tudo que a gente fez até agora, aí eu vou dividir em dois episódios de 30 minutos. Mas, se der, tipo, 40 minutos, eu acho que eu vou deixar um episódio só. E aí, o diário da mudança, talvez eu quebre em dois, porque, poxa, tem a organização das caixas, né? Que vocês sabem. E também tem o dia da mudança. E depois a organização. Então, eu vou gravar e eu queria que vocês me dessem sugestões de como que vocês querem assistir do lado daqui. Se vocês querem vários episódios, um episódio único pra acompanhar tudo. E é isso. Vamos acompanhando aí como que vai ser. Gente, 9h46 da noite. E a gente fez uma longa pausa, depois que a gente teve uma longa pausa. Acho que a gente pausou por uma hora, que foi o tempo de eu tomar um banho. Eu lavei o box no banheiro, mas não tava gravando, infelizmente. Tá tudo bem. Agora, eu vou terminar de limpar o banheiro e vou terminar de limpar a cozinha. Porque a gente fez jantinho, a gente fez um peixinho, um macarrão. Então, eu já vou terminar de limpar, guardar todas as louças. Porque amanhã eu decidi que eu vou começar a treinar com a minha amiga às 6h30 da manhã. Então, amanhã eu vou ter que acordar umas 6h pra gente começar a treinar. E eu acho que vai dar certo. É só você juntar com uma pessoa. Vocês estão entendendo isso? A gente vai fazer um treino da Carol Borba. Se vocês quiserem, eu vou gravar porque o vídeo do treino e esse vídeo que eu tô gravando hoje vai sair, acho que talvez na manhã. Então, vai demorar. Até vocês responderem, já passou o horário de eu gravar. Então, eu gravo o treino de amanhã, combinado. E vocês acompanham do lado daí pra gente fazer isso juntas, sabe? Porque minha meta esse ano é emagrecer. Tô muito fora do meu peso, tô me sentindo mal. Quero começar a fazer as marmitinhas que eu falei muito pra vocês. Ainda não comecei, eu acho que eu tava presa nisso. Então, tô animada. Animada, né? A cara de cansada. Mas é porque o meu rímel, ele não saiu todo, tá? E descansado eu tô, viu? Vejo uma longa pausa aí, vocês viram, né? Aí depois eu fui continuar a limpeza porque eu não queria desistir, gente. Eu falei, a Milena do Futuro vai te agradecer tanto. Então, eu fui, limpei o banheiro. Eu aproveitei pra limpar o box, mas não gravou, né? Vocês viram aí que eu comentei pra vocês. Depois que eu fui limpando, gente, eu aproveitei pra guardar alguns recipientes que acabaram. E eu vou gravar um vídeo pro canal principal, que é de produtinhos acabados, sabe? Que eu acho que eu acho que é bem bacana. E aí eu vou falando pra vocês se eu indico eles ou não. E eu acho que esse tipo de vídeo é bacana pra gente saber quais produtos que a gente vai querer indicar. Pra vocês, pra quem gosta de produtinhos de beleza e de autocuidado. Então, eu vou fazendo isso. Aproveitei pra limpar essa parte aí do meu box também. Que eu lavei o box, mas essa parte eu não tinha limpado. Aí, passei um paninho, tirei ali a sujeira. E depois eu fui recolocando os meus produtinhos, cada um no seu lugar. Pra ficar mais fácil. Uma dica que eu queria dar pra vocês é colocar os produtinhos que vocês não estão usando na frente de vocês, pra vocês usarem mais vezes. Como, por exemplo, esse ácido glicólico aí que eu coloquei. E ele tá me ajudando muito a fazer a limpeza da pele, mas ele é um gel de limpeza. Eu prefiro o cleansing oil, mas ele já é uma primeira remoção ali da sujeira. Dei uma varridinha no chão do banheiro, depois eu passei pano. Aproveitei pra trocar as toalhas e o lixinho também. E, gente, o banheiro ficou tão limpinho e tão cheiroso. Foi ótimo, foi perfeito. Maravilhoso, eu fiquei super feliz que eu consegui dar essa geral. Aí, ó, eu tô passando paninho. Esse piso é bem chatinho de limpar, viu? Eu escolhi porcelanato lá em casa, eu acho que eu vou sofrer também pra limpar. Ele vai ser chatinho. Coloquei um tapetinho ali no banheiro, troquei as toalhas, né, como eu falei pra vocês. E pronto, o banheiro tá limpo. Como o dia tinha feito janta, sujou um pouquinho as bancadas. Então, eu fui lá terminar de limpar as bancadas. E aproveitei também pra limpar a minha mesinha de trabalho, que vocês vão ver mais aí no finalzinho. E, gente, a geral de hoje foi essa. Deixei pro dia seguinte guardar as loucinhas que ficaram na pia e lavar o restante que ficou. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal. Muito obrigada por terem acompanhado até aqui. E eu convido vocês pra assistirem os próximos episódios. Um beijo, até a próxima e tchau! Tchau!